Seja bem-vindo, queridos, seja bem-vindo a mais um podcast Café Comigo, e o café tá quentinho, vocês sabem que sempre aqui a Show Music prepara um café, esse café hoje foi preparado pela Cíntia, depois dá uma olhada aí no Show Music, você vai lá seguir, pode dar os parabéns pra ela. Tá muito bom o café. Seja bem-vindo a mais um episódio, você que já me segue aqui, já viu alguns episódios, me coloque aí no comentário ou na minha rede social, no meu Instagram, eliasilva.psi, qual fala, qual tema que você achou mais interessante. Se você não me segue aqui ainda no YouTube, então por favor, me siga, ative o sininho, porque aí o YouTube vai entender que a cada novo episódio ele vai te mandar. Então a gente faz a estreia aqui no meu canal, e aí o YouTube vai entregar pra você. Então siga, ative o sininho. E claro, mais uma vez o café aqui com um convidado, um tema muito interessante. Nós já falamos muita coisa, né? Sobre felicidade, sobre sexualidade, sobre sexo, sobre desejo, sobre medo. E faz parte do tema, um bom tema pra falar sobre, entre bons convidados, é também falar sobre qualidade de vida. E como é difícil esse tema, pra mim, viu? Esse tema, pessoalmente, ele é muito difícil pra mim. Eu já falo que é um grande desafio pra minha vida, né? De colocar esse tema na mesa. E eu não podia, então, deixar de convidar pra falar sobre esse tema, o João, não é João Henrique, João Alexandre, viu, João? Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado. João, deixa que depois ele fale, né? Eu falei que eu não vou falar que eu treino com ele, porque senão o pessoal vai falar, Ih, não tá adiantando. Não, tá adiantando. Mas, João, é personal, mas eu vou deixar que você se apresente. Seja bem-vindo, João. Obrigado, eu sou o João Alexandre, sou o Alexandre, não o Henrique. João Alexandre, isso, sou personal, sou filho, sou irmão, agora eu vou ser pai também. Vai ser pai, é verdade, né? Tem quanto tempo? Vai dar quatro meses agora, na próxima semana. Quatro meses, já tá tendo gasto, já. É, já, sempre, né? Mulher grávida, eu sempre gasto, não tem como. E aí, você é filho único? Como é que é lá na sua casa? Todo mundo foi pra essa linha aí do esporte, me fala aí lá da sua casa, quem é o João? Então, já tem a dificuldade lá de casa, a genética já não favorece, então... A genética não favorece, olha o João, gente, a genética não favorece. Eu vou usar esse discurso pra mim, show music. Minha genética não favorece. A genética já não favorece tanto. Por que que você fala? É, porque a família do meu pai já tem uma linhagem que tem a... Pra ser mais obeso mesmo, tem a linhagem da diabetes, né? Que é outro fator, né? Já é fator endócrino. E então, lá dentro de casa já tem... Mas o seu pai é diabético? Meu pai é diabético, minha mãe é pré-diabética. Eu, no meu último exame, eu dei pré-diabético. Mesmo com esse corpo? Mesmo com esse corpo. Que interessante. Porque são outros fatores, né? São fatores genéticos, são fatores até de alimentação. Se eu não tô alimentando uma hora certa do dia, pode dar uma influência na minha insulina. Porque a diabetes, quando ela é genética, ela é muito forte, né? Sim, muito forte, muito forte mesmo. Interessante. E aí, quando você fala... E aí lá, só você que foi pra área do esporte, apesar que tem essa genética ruim, agora vamos falar as coisas boas, né? Quem foi pro esporte pra tentar viver essa... Sim, sim, a minha linhagem do esporte já veio do meu pai. Meu pai, ele é mestre de capoeira há mais de 40 anos. Tá vendo, gente? A questão é que eu não tenho genética de esporte. Uma culpa não sou eu. A culpa é que eu não tenho minha família do esporte. Mas aí, seu pai é da capoeira. É da capoeira. Além disso... Qual o nome do seu pai? Ele é o mestre suíno. Presidente. Mestre suíno. Adorei esse nome. Abraço pro mestre suíno. Ele vai ver. Vai, lógico. Então, depois eu vou ir dançar a capoeira. Ele é presidente e fundador do Grupo Candeias. Que legal. Ele é formado em educação física há mais de 35 anos. E ele foi um... 35 anos? 35 anos. Foi um dos primeiros, assim, porque... Foi 88, sim. Porque eu imagino que não tem... Porque eu imagino que não tem tanto curso, assim, né? Sim, sim. Daquela época foi um dos primeiros e foi... Em 88. 88 que ele foi formado. Olha, mestre, parabéns, hein? Em 88. E foi um dos percussores que lutou pra que todos os mestres, professores, no grupo deles, já é obrigatório, professor ser formado, professor de capoeira, né? Na graduação. Ser formado em educação física também. Não só ser formado na graduação, mas também ter a formação de profissional de educação física. E como que funciona, por exemplo, perguntando sobre o seu pai? Só pra eu entender e pras pessoas entenderem também. Aí como é que é? É tipo uma associação que ele fundou, que é o Candeias aí. Isso, é a Associação Candeias de Capoeira. E aí, ele que fundou? Ele que fundou. Hoje em dia já conta com mais de 20 mestres, várias redes. 20 mestres? Mais de 20 mestres, que mestres é o grau maior, né? Inclusive, você até falou que o seu pai foi pra Europa. Pra onde ele ia, qual país? Ele, quando ele vai pra Europa, ele vai em vários países, ele já aproveita pra fazer uma turnê, né? Como se fosse uma turnê. Ele já vai supervisionar vários eventos. Que legal. Os alunos dele, ou até alunos de outros grupos. Meu pai, hoje em dia, já é bem vivido, né? Com vários grupos, não tem essa mais divisão. Antes tinha divisão capoeira, tinha muitas brigas entre os grupos. Hoje em dia, já não tem mais essas brigas. Então, ele vai, supervisioniza, participa de vários eventos na Europa, Estados Unidos. E aqui no Brasil mesmo, ele viaja muito. E o Brasil, ele é referência de capoeira? Claro, claro. Eu tô perguntando, porque eu não sei mesmo, né? O pessoal saber também. O Show Music sabe, tá ali falando que é... Acho que o Show Music é capoeirista. Tem uma grande questão, tem uma grande dúvida se a capoeira, ela é da africana ou brasileira. Eu ia fazer essa pergunta agora. Já li a sua mente. Eu sou da linha, e meu pai também, lógico, me ensinou. Claro, você aprendeu com o mestre suíno. Porque a capoeira é brasileira, ela foi trazida pelos africanos, pelos escravos, e ela foi usada como uma forma de distrair, porque eles não podiam praticar as lutas, era proibido pelos senhores. Então, eles disfarçavam através da dança, através da música, como se eles estivessem dançando. Ao cultural. Isso, porém, eles estavam praticando a luta. Então, a luta, ela não é nem dança, nem luta, ela é um jogo, porque ela é a mistura tanto da dança, tanto da luta, e usa musicalidade. Então, a capoeira, ela é completa. Então, quando eu falei lá, falei com o seu pai que eu vou lá dançar, então tá errado. É jogar. É jogar. Isso. Desculpa, Mestre, que eu não sei, então eu vou jogar, capoeira. E aí, como que, então você era, seu pai fez educação física em 88, então você nasceu já nesse meio ali. Seu pai sempre foi da capoeira, terminou a graduação, a faculdade. Sempre foi da capoeira, isso, mas também já deu aula de educação física em escola, já deu aula em faculdade também, já deu aula na Ezefego, já teve matérias na Ezefego. Inclusive, alguns professores da Ezefego foram meus professores, na minha formação, que foram professores do meu pai. Você foi aluno? Não, porque foi professor. Foi professor? Professor do meu pai, também foram meus professores. Uau! Quase 25 anos depois. Pois é. Eu entrei em 2016. Você já pegou ele, está aposentando também, né? Sim, sim, sim. Que legal. Então, o João nasceu já nesse ambiente muito competitivo, de esporte, de torneio. Isso, isso. Foi coisa comum para você. Sim, sim. Mas, como toda maioria dos brasileiros, a minha primeira grande paixão do esporte foi o futebol. Óbvio, né? Claro. Então, além da capoeira, do sangue de capoeirista que já veio no sangue, eu sempre gostei muito de futebol. Então, minha primeira experiência depois da capoeira foi o futebol. Mas, a primeira foi a capoeira? Foi a capoeira, não teve como. Você já nasce, você já nasce pulando, você já nasce pulando, não tem como. O seu pai te levava, criancinha? Levava, criança. Mas, você tinha roupa? Sim, tinha roupa. Que legal. Você está disponibilizando as fotos, né? Da primeira paixão, a graduação, né? Então, você era pequenininho. E era pequenininho. Seu pai levava. Que ele dava aula no Ezefego. Eu lembro dos poucos memórias de quando era pequeno. Mas, eu lembro do Ezefego. Eu lembro que ele dava aula lá no Sesc também. Ele já deu aula há muito tempo no Sesc, ali, do setor universitário. Então, você que se apaixonou pelo esporte, pelo futebol. Isso. Mas, se apaixonou, queria seguir carreira? Eu queria ser jogador de futebol. Todos os brasileiros, né? Não, eu não. Fiz escolinha, fiz escolinha no Vila Nova, fiz escolinha no Sesc de futsal. Jogo bola hoje, mas hoje mais recreativo, né? Óbvio mesmo. Por exercício também, né? Isso, isso. Eu já uso também como forma de estar utilizando o aeróbico. Dando o futebol também, né? Que é uma forma divertida. A gente vai tocar mais na frente do assunto. Mas, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa divertida. Que eu estou praticando pela minha saúde. O futebol que você fala, né? O futebol. Pela minha saúde e também fatores estéticos, fatores sociais também, né? Que eu vou jogar com meus amigos. É uma questão de, ah, grupo, né? Isso, de se enturmar, de ser aceito. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Então, é interessante que o esporte para você nunca foi pesado, né? Não, sempre foi uma coisa leve, leve, leve. Sempre tive o costume. Então, sempre tive... Você viu a lágrima pesada? Aí a lágrima caiu aqui. Mas é a experiência mesmo, a experiência é a primeira, né? Isso, sempre tive o costume. E aí, quando você... Aí depois você decidiu ir para a educação física como graduação? Isso. Porque você acha... Você pensou fazer outra coisa? Mesmo estando nesse universo de esporte, você pensou fazer outra coisa ou já estava? Não. Meu pai fez e é isso. Está definido. Igual a gente estava conversando. O meu sonho era ser jogador de futebol. Ah, é verdade. E o segundo... O plano B seria fazer educação física. Mas não... De início, não era para musculação. Era para mexer com futebol. Ah, tá. Então, depois a gente vai entrar mais detalhes. Era para ir para a escolinha de futebol. Isso, para a escolinha, preparação física. Ou treinador, né? Treinador de futebol. Então, o de início, a educação física era para mexer com futebol. Então, minha primeira paixão no esporte foi o futebol. E a segunda foi a musculação. Aí eu já entrei na musculação. E você começou a fazer quando a musculação? Já tem 10 anos. Eu entrei em 2013 na academia. Eu tinha 15 anos. Então, foi antes da faculdade. Então, foi antes da faculdade. Então, aí eu já mudei o meu pensamento. Eu comecei com 33. 37, 38. Quase igual. Então, eu já mudei o pensamento. Eu trabalhei também com futebol. Eu também dei aula de futebol. Mesmo que eu gosto muito de musculação. Você deu depois da faculdade? Depois da faculdade. Durante a faculdade, eu dei aula de futebol. Você gosta de futebol? Você fez, né? Uniu. Mas a musculação... Quando eu entrei, quando você vê a transformação que a musculação me deu na minha vida, já apaixonei, já pensei... E eu quero ser personal. E no ensino médio, eu já pensava entrar na faculdade para ser personal. Ah, já estava no ensino médio. Já estava no ensino médio. E que transformação foi essa? Olha... Vamos falar o português bem claro. Eu queria ser notado. E acaba... Tem um corpão massa. Isso. Aí acaba que você vai crescendo. As pessoas vão te elogiando. Vai crescendo assim ou crescendo no entanto? Crescendo no largo, né? Crescendo no largo. As menininhas vão te elogiando. Vão aumentando o seu ego. Então, acaba que você se vê aceito. Você se vê... Notado, né? Você se vê notado no ambiente que você é adolescente. Que você está com os hormônios à flor da pele. Que você está com a autoestima baixa. Por uma série de motivos, né? Nem sabe por que está com a autoestima baixa. E você vê a pessoa te elogiando. Você vê as meninas te notando. Você vê todas as pessoas falando. Nossa, como você cresceu. Como você está bombado. Como você... Isso melhora a sua autoestima. Você acaba sendo aceito. Seu corpo está legal. E acaba que eu gosto. Eu gosto de fazer musculação. Não é só o fator estético. A gente vai falar da endorfina, da adrenalina. Mas eu sinto prazer. Eu sinto prazer em fazer musculação. Olha, Brasil. Pensa isso. Eu vou falar isso ainda um dia. Sinto prazer. Mas hoje eu já estou indo lá treinar com você sem sofrimento. Já está bom? Sim, sim. Já não tem sofrimento, né? Já é um caminho andado, já. Se não tem sofrimento, pode ser que algum dia tenha prazer. É outro nível. Já quebrou o paradigma. É só avançar mais um pouco. Continuar, né? E aí quando você... Então, beleza. Agora, você abriu um tema que eu acho que é importante falar disso. Você falou assim, então eu fui por ser aceito ou por ser notado, como você falou. Estética. Estética, né? Vamos falar da estética. Porque eu acho que tem um peso muito grande de eu vou, eu preciso pagar qualquer preço, eu vou precisar fazer isso pra seguir modelo. Porque você está falando de estética, está falando de modelo. Sim. Alguns modelos. Padrões, né? Padrões. Você até que ponto acha que agora, não olhando só pra você, olhando agora já na sua experiência como professor, como educador físico, você acha que muitas pessoas vão por causa disso e conseguem permanecer, ou vão motivados por causa dessa estética e por causa... Não é desejo meu, eu acabo desistindo. O que você acha na sua experiência de professor? Tem estudos que já mostram que a grande maioria das pessoas param até o terceiro mês. Então, as pessoas elas entram só pensando que vão, que é fácil, não é fácil, não é fácil. Já vão pensando que é fácil, que elas querem seguir padrões do Instagram, querem seguir padrões de modelos, de atores da Globo, atores de novelas, de Hollywood, de tudo. Acho que rede social hoje é muito forte, né? Influencers. Abra o Instagram e tá ali o modelo. Isso, só que ela só trata da musculação. Então, tem outros N fatores. Tem nutrição, tem fatores psicológicos, tem outros fatores que ela tem que... Até qualidade de sono, né? Isso, isso. Pra dormir, pra recuperar o músculo, não tem esses rolê aí? Então, essa pessoa, ela pode querer chegar nos padrões de influencers, só que ela tem que tratar, tem que tratar inúmeros fatores. Fatores emocionais, fatores de distúrbios alimentares. Claro. Fatores que igual a gente tá comentando, por que que ela desiste das coisas, não só da musculação, talvez ela já desistiu, já tentou fazer uma dieta e parou. Começou a fazer aula de piano e parou. Da aula de balé e parou, começou a ler um livro e parou, começou a ver uma série e parou. Então, essa pessoa, ela tem que tratar isso primeiro, pra conseguir chegar onde que ela quer chegar e se realmente precisa chegar ali. E você falou uma coisa interessante, tem uma pergunta, mas eu acho que eu vou até falar, que é algo que eu percebo na clínica, nos atendimentos, quando a pessoa consegue olhar mais pra ela, em todos os aspectos. Quando ela olha pra, talvez, aquilo que tá mais causando dor, por uma questão afetiva, ou um relacionamento. Quando a pessoa consegue se permitir, se olhar, falar, eu vou cuidar de mim, em muitos casos, entra um cuidado com o físico, com o corpo. Eu olho pra mim, olho pra minha, se você tem uma experiência de fé, olho pra minha espiritualidade, e aí eu coloco no meio de estudo, a pessoa consegue colocar o cuidado consigo. Porque não é isolado, né? Então, é interessante essa experiência. Falando de padrão, você falou de padrão. Tem um padrão? Olha, eu fiz um trabalho na faculdade, uma vez, que a gente teve que estudar sobre exatamente os padrões, e que os padrões mudaram. O padrão físico mesmo, né? Isso, isso. O corpo do homem, da mulher, tem que ser assim. Isso, e os padrões mudaram. No início dos anos 2000... Tá vendo? Mudou. Show music, Alessandro, mudou os padrões, estamos bem. No início dos anos 2000... Tá brincando, vamos ouvir o profissional, vai. No início dos anos 2000... Era aquele corpo raquítilo, a mulher magra, o homem magro, você via as modelos... O homem magro também? O homem magro também, não tão forte, mas também não tão magro. Então, os padrões mudaram. Hoje, os padrões é paniquete, veio o programa do pânico, né? Ah, naquela época, né? Isso, aí a partir dos anos 2000, já pro 2010, pra década de 2010, já veio mudando o padrão. Veio as paniquetes, veio os homens mais mobados, veio a quebra do preconceito com fisiculturismo, que muitos falam que é só bomba. Então, já quebrou esse preconceito com fisiculturismo. Então, o padrão hoje, eu falo, que é a mulher gostosa, né? Com coxa, com bunda... Que que é a mulher gostosa, o homem gostoso. Padrão da mulher e o homem gostoso. Homem forte, né? Homem forte, musculoso, definido. Mulher com bunda, mulher com coxa. Então, os padrões mudaram. Mas um pouco maior... Maior e definido. Tanto o homem quanto a mulher, um padrão maior. Grande e definido, não só grande, grande e definido. Então, os padrões mudaram. E aí, então, mas aí o padrão mudou. Até que ponto, até que ponto tem uma questão de... Eu não posso ter um meu padrão, como você. Talvez a pessoa tá se cuidando, tá alimentando bem, mas talvez não quer ficar cinco dias na academia, mas... Sim, sim. É um padrão. Lógico, lógico. É o jeito da pessoa. Ela tá bem, sim. Ah, eu não tô... Aqui o meu glúteo tá bom desse tamanho, eu não quero aumentar nem diminuir. Então, é o que a gente vai falar da qualidade de vida. Se a pessoa, ela se exercita bem, se ela se alimenta razoavelmente bem, não precisa ser aquela dieta rígida. Se ela tá bem consigo mesmo, ela não precisa seguir esses padrões. Mas ela tem que estar, ela tem que estar ciente que, é... Tá ciente, tá tranquila dos exames dela, se ela tá bem... Questão de saúde. Isso, questão de saúde. Se ela tá com os níveis de obesidade, de percentual de gordura bons, insulina, diabetes. Então, se ela tiver tudo tranquilo, se ela consegue se exercitar duas, três vezes na semana, sem dificuldade, se ela se alimenta bem, se não atrapalha a qualidade de vida dela, e também o fator emocional. Talvez ela, talvez ela acha, talvez ela acha que tá no padrão, só que não. Ela tá o tempo inteiro se comparando. Então, ela acha que tá feliz consigo mesmo, mas não tá. Então, ela sempre vai querer buscar os padrões que a sociedade tá impondo, que os influências tá impondo. Então, ela tem que se aceitar primeiro, não romantizar a obesidade, que eu vejo muita gente na internet romantizando a obesidade. Romantizando? Romantizando, a pessoa, ela é gorda, ela tem problemas de saúde, a obesidade, ela é a porta de entradas pra várias outras doenças. Pra diabetes, pra hipertensão, pra infarto, o risco de infarto pra quem é obeso é maior. As minhas taxas, João, inclusive, elas mudam de acordo com o meu peso. Como eu não, graças a Deus, eu não tenho a genética de pré-diabética, essas coisas. Mas quando eu perco o peso, a minha diabetes melhora. Sim, sim. A minha diabetes e colesterol melhora. Então, é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Inclusive, aí, o médico, o... Inclusive, eu quero até convidar depois o meu médico pra vir aqui, ele é neutrólogo, dermatólogo, doutor, ele sempre fala, ele fala, ó... Você tá... Aí, eu já cheguei no momento de tomar remédio pra colesterol, pra ajudar. Ele falou, se você perder 10 quilos, você não precisa tomar mais remédio. Tem isso, porque aí... Porque há uma relação aí muito forte. Aí, você já entrou no que o exercício físico é benéfico. Ele é um tratamento não farmacológico. Então, ele... Se você se tratar com dieta, exercício físico, você vai diminuir remédio. Você mesmo, tem um exemplo de você mesmo. Mas isso é claro. Isso é prática. Isso é claro. Se você se tratar, você não vai precisar tomar remédio pra hipertensão, pra diabetes. Então, você vai ter uma qualidade de vida. Querendo ou não, remédio, você causa uma dependência. É caro. Então, o exercício físico acaba que ele é um tratamento que você não precisa usar remédio, que vai fazer essa diminuição. João, mas nos ajuda, me ajuda, ajuda o povo. Como, tudo bem que você já falou, um monte de elementos pra se motivar, né? Sim. Mas como, talvez, se você pudesse dar essa dica, que não é tão simples, que não é um livro de receita pronta. Sim. Mas, talvez, pra que a pessoa consiga se motivar. Vou usar essa palavra. Sim, sim. Se motivar um pouco mais acido. Fala, peraí. Eu vou me escolher. Olha, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter fé. Fé, ótimo. Fé, fé no que ela vai ser daqui a alguns meses. Acreditar, né? Sim, acreditar. Então, ela tem que entender que, talvez, duas semanas, um mês, dois meses, seis meses, ela não vai ter o resultado que ela quer. Mas, se ela tiver fé... Quantos meses? Não, eu tô só dando um exemplo. Ah, tá. Só dando exemplo, galera. Só pra saber mesmo, eu tô sofrendo aqui. Tô fazendo as contas. Quanto tempo que eu falo? Tô brincando. Então, ela precisa ter fé no futuro, no corpo dela do futuro ou no corpo de saúde que ela quer ter no futuro e também tratar de várias outras coisas. Porque, talvez, ela tenha um distúrbio alimentar e nem sabe. Ela tenha um problema emocional e nem sabe. Por que que ela come tanto? Por que que ela não consegue parar na academia? E, também, ela procurar o exercício que ela se sinta mais feliz. É, isso é importante. Ou menos triste, né? Porque existem vários tipos também. Você tá falando de musculação, que é a sua... Sim, sim. Eu sou suspeito a falar de musculação, mas eu acho que é o exercício mais completo que vai trazer mais benefícios. Mas essa é a sua opinião. Essa é a minha opinião. E tem ela na ciência também. Ah, tá. Tem instituto científico também que fala os benefícios da musculação. Mas, se a pessoa, ó, eu sempre falo pra pessoa, as pessoas me perguntam, alunos ou amigos, parentes, João, que cardio ou aeróbico que eu faço? Eu sempre falo, ó, experimenta de tudo, mas escolhe aquele que você mais gostou. Dá um exemplo aí de cardio. Dança, pode ser dança, pode ser natação, pode ser corrida na praça, pode ser futebol, vôlei, futebol, futebol, vôlei, handball, vários, 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 bicicleta. Então, tem inúmeros, 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 carteira, esteira. Então, tem inúmeros, cartas que fogem até dos padrões normais, né? Que você pode experimentar e você pode gostar. Mas você tem que fazer o que você gosta. Você vai se motivar a ir no lugar que você gosta. Você vai no trabalho, se você faz o seu trabalho melhor, se você gostar de fazer o seu trabalho. Se você não gostar, você não vai se sentir motivado. Então, você tem que fazer um exercício que te motiva, que você goste e também que você entenda que aquilo vai fazer bem para a sua saúde, que vai evitar doenças, que você vai envelhecer melhor. Isso é inevitável. Todo mundo vai envelhecer. Então, quando você quer chegar daqui a 20 anos, a 20 anos depende do hoje. Então, você tem que entender isso. Que você, se você não ter tempo para cuidar da sua saúde agora, mais na frente você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Então, óbvio... Ó, legal isso. Duas vezes por semana já é ótimo, já é ótimo. Quanto mais vezes na semana é melhor, né? Mas duas vezes na semana, você fazer um exercício que você goste, você vai ver tanto que isso vai influenciar na sua qualidade de vida, tanto que vai melhorar a sua saúde, tanto que vai melhorar seus fatores emocionais. Então, essa é a minha dica de hoje. Pratique exercício físico. E eu acho que aquilo que eu falei lá no início, né? Ali, quando eu der aquele recado, tem muito a ver com isso. A pessoa que não consegue se permitir, se colocar no centro da sua vida, não sobra tempo para nada. Nem para ela ir no cinema se ela gostar muito, com a filha ou com o filho, ou fazer um exercício ou fazer qualquer coisa. Porque existe um processo nela geral que ela se negligencia. Isso. Isso no processo analítico, terapêutico, é muito forte. Por quê? Tem pessoas que nunca se olharam, nunca se cuidaram, de qualquer nível, seja para academia ou até fazer exame. Então, o processo de se permitir se cuidar, eu acho que o exercício físico é fundamental, né? E o exercício físico, aí uma pergunta, né? Falando bem da sua área. Ah, eu gosto. Qual que é o grande diferencial? Aqui eu vou fazer um merchan para você, né? Do personal. Porque, ah, é melhor treinar com o personal, do que com o Zé da esquina, que aprendeu em qualquer lugar, ou a pessoa que olha mesmo. Qual que é o diferencial? Vamos fazer um merchan aí da sua área. Primeiro diferencial é a saúde, um bom personal, não vou mentir, tem alguns personagens bem mais ou menos. É, acho que é ser humano, né? Sim, sim. Um bom personal, ele vai cuidar da sua saúde, ele vai ver se você está fazendo o exercício certo, vai olhar a sua postura, se você está fazendo a postura certa, ele vai te fazer uma anamnese antes, ele vai cuidar de você antes. Então, o primeiro é segurança. Se você contratar um personal, É, segurança é importante. Você vai ter uma segurança, um bom personal, você vai ter uma segurança que você não vai se machucar, que ele vai tratar bem de você. Segundo, fato, já voltando para a ciência, É, assim, já fizeram um estudo, né? Com uma pessoa treinando sem personal, uma pessoa treinando com personal e observando os resultados antes e depois. As pessoas que treinaram com personal tiveram bastante resultados bem maiores que a pessoa sem personal. Resultado de diminuição do personal de gordura, de aumento de massa muscular, de aumento de circunferência também, né? Então, a pessoa... Se quiser aumentar, né? Isso, ou diminuir, né? Então, a pessoa que treina com personal, ela vai otimizar os resultados. Os resultados vão vir mais rápido, vai ter segurança. O personal também, ele vai te indicar, ele vai saber, vai abrir a sua mente. E o que eu falo, o personal, o Elias, vamos supor o Elias, o Elias, ele passa duas horas por semana comigo na academia. O que eu puder ajudar ele nas outras 23 horas do dia ou nas outras horas da semana, eu vou ajudar. Eu vou ajudar ele. Então, o personal, ele vai ser... Hoje em dia, o personal, ele tem que ser um coach. Ele tem que ter um... Mas é um treinador, né? Coach é um treinador mesmo. Isso, tem que ser um treinador. Ele tem que entender o seu aluno. Então, ele tem que orientar o seu aluno, ele tem que trazer segurança, ele tem que trazer resultado também pro seu aluno. Então, é mais ou menos essa visão. Eu acho que é o estudo, né? Porque quando você fala assim, o resultado com quem treinou com o personal e sem o personal, porque tem um estudo que vocês fizeram, que você sabe que esse exercício, mas aquele, mas aquele outro vai ter um resultado X. Isso. Tá? Igual, por exemplo, de vez em quando eu tô lá com o João, eu falo, eu não gosto de fazer esse exercício, eu prefiro o outro. Mas existe, porque tem algum motivo para existir, né? Isso, isso. E aí não é só sobre desejo. Ah, eu gosto de fazer sobre isso, né? Eu gosto. E quem falando, é que você começou falando ali da endorfina, aquele tanto de coisa lá que... Isso. Que são efeitos do exercício físico? Isso, são efeitos do exercício físico. Porque o que a gente chama? A gente chama aqui da homeostase, que é que você tá em repouso. Então, só o fato de você já sair em repouso, sair da homeostase, fazer alguma coisa, e isso chama atividade física. Então, você já praticando atividade física, você já tá provocando sensações no seu corpo. Então, aí quando a gente já vai pra prática do exercício físico, a prática do exercício físico, aí já vai liberar não só endorfina, não só adrenalina, vai liberar inúmeras outras emoções. Então, às vezes, o que eu gosto de falar também pro... pro meus alunos e também pras outras pessoas, quando você tá ali comigo, ou qualquer, praticando outro exercício, você tá descansando a sua mente e tá trabalhando o seu físico. Então, acaba que você tá liberando grandes emoções, endorfina, adrenalina. Então, você tá trabalhando com tudo, né? E aquela pessoa que fala, você fala, nossa, eu não vou treinar não, que você falou que sai da homeostase, e aí vai fazer qualquer coisa. E aquela pessoa fala, eu não vou pra academia não, porque eu já ando atrás de três filhos aqui em casa, e aí eu preciso ir pro mercado. É exercício? Vale? É a... Não, é a atividade física. É a atividade física. O simples fato de você correr... Vou no mercado a pé. É, vai no mercado, isso é atividade física. Mas uma coisa que eu vou questionar aqui com você, o pedredo, o pedredo levanta mais peso que eu e você junto. Por que o pedredo não tem o corpo de uma influência, não tem o corpo de um fisiculturista? Porque ele tá praticando a atividade física de qualquer jeito. Então, só praticar a atividade física de qualquer jeito, não funciona. Não é que não funciona, não traz o resultado que a pessoa quer. Esses dias, um pedredo me abordou e falou, eu carrego saco de cimento, de tudo, qualquer peso. Mais do que você levanta ainda. Mais do que você levanta, só que eu sinto muita dor na coluna, muita dor no ombro. Tá acabado na coluna dele. Aí, às vezes, eu carrego, forço muito de um lado e tem muito pão mesmo na coluna. Então, é atividade física, o pedredo, ele levanta muito peso. Só que ele não tá praticando exercício físico, ele tá praticando atividade física do trabalho dele, que ele tem que fazer, tem que fazer por causa do ganha-pão dele, tem que levar a comida pra casa. É o que ele sabe fazer ali naquele momento. Isso, mas se ele quiser ter um resultado, um resultado estético, ele vai ter que procurar um profissional, vai ter que ir pra uma academia, vai ter que fazer outras coisas. Não adianta, então. Ajuda, mas não resolve. Ah, eu corro atrás de cinco filhos, não, 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 gente. Infelizmente, não. Agora, um tema que eu acho que eu não posso deixar de falar aqui, que são aqueles famosos remédios. Ah, toma isso. Você vai crescer. Hoje em dia, tem esse mercado ainda tão forte? Existe um mercado... Tipo assim, não, não pode... Vamos tomar esse remédio aqui pra ajudar você. São os asteroides? Esteroides anabolizantes. Esteroides. Esteroides anabolizantes. Esteroides é o negócio do... Do... O que é mesmo? Asteróide é do coisa... Da... Do... Asteróide o que é mesmo? Ah, que cai, né? É, gente. Olha aí, eu falando de asteroide. Então, é esteroide. É esteroide? Esteroides anabolizantes. Anabolizantes. Qual que é a diferença? O que é? Posso tomar? Posso tomar e não ir pra treinar o seu treino? Eu vou só treinar, só vou tomar. Olha... Ou não posso tomar. Hoje em dia, igual a gente tá falando... Falou que você puder falar, né? É, lógico, lógico. Não vai me comprometer, comprometer, né? Mas você não mexe com isso. Isso. Os asteroides, como a gente tava falando do fisiculturismo, o físico deles quebrou, quebrou um pouco do preconceito de falar que pessoas só tomam bomba. Que aqueles todos os músculos ali é só remédio. Isso, que é só bomba e essas coisas. Os esteroides anabolizantes, eles já são indicados por nutrólogos, médicos podem indicar. Eles são usados também pra tratamento, pessoa que tem dificuldade, tem disfunção de testosterona ou dificuldade de crescimento. Então, eles são usados. Mas isso dentro do processo de exames? Isso, isso. Medicação. Isso, medicação e orientado por um médico. Por um médico. Receitado por um médico. Isso, então o uso recreativo, ele é muito perigoso. Então, tem o mercado negro, o mercado negro. Tem pessoas que o acesso de esteroides anabolizantes é fácil. Então, as pessoas, elas... É o que a gente chama de uso recreativo. Ela vai tomar de qualquer jeito. Uso recreativo? Recreativo. Ela vai usar sem orientação médica. Porque vi um amigo tomando, um amigo que indicou. Isso, viu o marcão da academia. Viu o marcão da academia. Viu o marcão da academia, pediu. Então, acaba que virou um comércio fácil. Virou um acesso fácil e que é muito perigoso. Imagina, muitos efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais. Então, em busca do padrão perfeito, as pessoas vão no uso recreativo. A qualquer custo, né? Isso, a qualquer custo. Só que hoje, tem vários médicos, vários nutrólogos que podem te orientar. Podem te orientar e podem te passar. Podem fazer os exames certos. Podem fazer exames de fígado, de coração, para ver se você pode tomar. Se você tem necessidade de tomar, entendeu? Então, hoje, está muito bem estudado. Muito bem orientado. Ou seja, percebe que tanto a nível de exercício e procurar um personal, de se cuidar, de se permitir. E também a nível de... Pera aí, eu só vou no médico. Preciso ir ao médico. Preciso ir de profissionais, né? Da mesma forma que, ah, cuidar da saúde mental, eu mesmo vou lá no Google. Como curar a... Não, você vai procurar um profissional, um psicólogo, um psicanalista, porque vai te ajudar. E você falou duas coisas interessantes. Primeiro, é a internet. Tem muitas pessoas... Tem muito acesso fácil hoje em dia. Tem muito acesso fácil e que, às vezes, é errado. E, segundo... Porque não tem peneira, né, João? Lá, está tudo lá. Então, como fazer exercício para acabar... Isso. Para aumentar meu braço direito? Você vai encontrar essa resposta no Google. Né? Ou como... Qual remédio tomar para melhorar, diminuir minha barriga de lado? Lá vai ter resposta para isso. Sim, sim, sim. E esse lado de que você perguntou, tem muito da... No Google, né? Então, tem muita individualidade biológica. O quê? Individualidade biológica. Você, seu corpo é diferente do meu desde quando a gente nasceu. Então, um estímulo que eu mandar do... Um treino que eu mandar para mim vai reagir com você do mesmo jeito. A gente pode fazer o mesmo exercício... A individualidade. A mesma quantidade. O mesmo peso que no seu corpo vai reagir diferente do meu. E outra coisa que eu quero falar é a prática. Porque a gente não pode... A gente... Muita gente tem essa banalização do exercício físico, da academia principalmente. A gente acha que é só prática. É só a pessoa. Eu, Mário, há 10 anos. Eu tenho uma prática boa. Mas eu também tenho uma teoria. Fiz 5 anos de faculdade. E eu fiz licenciatura e bacharelado. Foi 5 anos. Fiz cursos por fora. Então, não é só a minha prática de 10 anos que eu tenho propriedade para falar as coisas. É também a teoria. Você juntou, né? É, então, às vezes, a pessoa, aquele magrelinho, vai chegar no bombado, que às vezes é advogado, policial, qualquer outra profissão. E vai chegar nele e vai perguntar. Uai, o que eu faço para chegar no seu corpo? Que exercícios que é bom? E começa a copiá-lo como exemplo. Só que é aquela outra questão. Não tem a segurança. Então, ele não vai ter segurança. Você vai fazer exercício de qualquer jeito. Às vezes, ele vai falar para o pessoal, vai lá, tomou um whey, tomou uma creatina. Aí, vai lá, a pessoa toma um whey, a pessoa é intolerante à lactose. Então, a pessoa não entende. Foi na onda do Marcão da academia. Eu estou tomando creatina, gente. Eu fui na onda do João. Mas a creatina é bom, né? Eu estou gostando. Estou tomando todo dia, viu, João? Você está vendo? O whey eu não estou tomando, não. Eu não gosto de você daqui. Mas, enfim, é isso. João, já estamos quase acabando aqui. Hoje, você tem algum trabalho? Você pensa ou desenvolve? Porque está muito na moda, principalmente por causa da pandemia, o personal online. Sim, sim. Está na moda aí. Você compra um consultorio online? Isso, isso mesmo. Eu sei que você tem o seu estúdio aqui em Goiânia. Inclusive, depois que esse episódio, depois que a gente lançar, a gente vai... Eu divulgo você lá no Instagram. A gente faz uma parceria. Vou pedir uns descontos para o João, viu? Para você que está aqui, para você ir lá treinar com ele. Mas você pensou ou faz? Tem aluno online? Como é que é a sua experiência? Sim, sim, sim. Do mundo online. Eu tenho vários alunos online que até gostariam de treinar presencial comigo, mas por causa de distância, de trabalho, de tempo, elas não conseguem. Então, eu faço um trabalho, eu chamo ele mais de semi-presencial. Por que semi? Porque uma vez na semana, uma vez por mês, eu gosto de ver a pessoa, eu gosto de fazer uma avaliação física. Ah, tá, então são todos da cidade. Isso. Nesse caso aí, semi é da cidade. Isso, o semi é todos da cidade, mas também tem de outras cidades também. Aí, eu gosto de ver a pessoa, eu gosto de trocar essa ideia pessoalmente e também a avaliação física que eu faço com meus alunos. Então, hoje em dia, eu passo os exercícios através de um aplicativo. Ele vai mostrar os exercícios, vai trazer a segurança. Esse aplicativo, ele mostra a pessoa fazendo com a postura certa. Então, ela tem que estar o mais próximo da realidade, como se eu estivesse lá. Legal. Então, a gente, no próprio aplicativo, eu consigo, se tem algum método diferente, eu consigo descrevê-lo. Então, uma pessoa quer fazer, vamos supor, quatro séries de 15. Um aplicativo, eu consigo mostrar que eu quero que a pessoa faça desse jeito. Legal. Então, lá também tem exercício de alongamento, de mobilidade. Claro que exige uma decisão muito maior da pessoa, né? Porque tá lá na casa dela, tá só ele o aplicativo, é uma decisão maior, eu acho. Sim, não tem a pessoa... É uma exigência, né? Ela pode, igual a gente estava falando, ela pode se auto-negligenciar, vou cortar. Eu não dou conta, por enquanto, gente, do online. Eu preciso de alguém, assim. Vai que eu vou chegar nesse nível aí, mas eu preciso de alguém pra falar sobre a vida, pra falar... Eu não gosto de treinar calado também, não. E nem pra mim, podia ficar só conversando. Mas eu treino também. Mas eu treino também, Alessandro. O Alessandro tá rindo ali, eu treino, eu não treino? Treino, né? Treino, tá vendo? Gente, então é isso. Antes de terminar, tem mais... Depois eu quero que você dê o seu recado final, mas eu tenho umas perguntas pra fazer pra você aqui. No finalzinho do nosso podcast, a gente falando de café, tomou café. Com quem que tá vivo, que você nunca tomou café, que você gostaria de tomar café, João? Pode ser famoso? Pode, qualquer pessoa que você quiser aqui, que você pode falar. Já teve gente aqui de tudo, né? Quem tá vivo, que você nunca tomou café com ele. Eu sou um grande fã, vocês que acompanham ele, vai ver que tem algumas falas minhas que ele já falou, que é o Renato Cariani. Renato... Renato Cariani. Cariani. Quem é Renato? Eu não conheço, desculpa, eu vou pesquisar Renato Cariani. Você conhece? Então fala aqui, Renato Cariani. Renato Cariani. Pra eu querer tomar café com ele também. Ele primeiro é químico. Químico. Então ele é formado em química e ele é formado mais em bioquímica, né? Então tem muita propriedade pra falar de exercício físico, de alimentação. E ele é um excelente coach. Então ele trabalha, a esposa dele é nutricionista, então ele faz vários trabalhos já completos. Ele faz o treino, ele é um treinador com... Ele faz podcast. Ele é um Renato. Renato Cariani. Cariani, depois quando a gente postar, você marca ele e manda pra ele organizar esse café. Ele faz vários vídeos. Ele mora onde? Ele é de São Paulo. Então ele faz vários vídeos mesmo de motivando, ensinando. Então... Quando ele estiver aqui em Goiânia, vamos gravar um podcast com o Renato Cariani. Quer tomar um café com ele. Então ele traz vários temas, facilita pra sociedade. Então ele tem estudo pra falar e ele facilita. Ele traz uma linguagem que você vai entender. Não é aquela linguagem chata. Totalmente técnica, né? Ele traz muita prática, muitas vivências do dia a dia. Então eu gosto muito dele. Ele pra mim é uma referência. Legal. Ele é uma referência no mundo... Renato Cariani. No mundo da musculação, no mundo... Ele é todo... E... Ele tem 47 anos, se eu não me engano. E você vê o corpo dele... Você cuidou, né? Você cuidou, né, Brasil? E com quem você nunca tomaria café? Que... Que... Tá vivo. A pessoa pode te chamar. Se não tiver, ninguém não fala. Se tiver... É, eu prefiro não comentar. Mas tem alguém? Tenho. Tem várias. Duas aqui na minha mente, mas eu prefiro não comentar. E as duas, você já teve contato? Nunca teve. Uma é pessoalmente e outra não tive contato, mas... Gente, o Hans é online. Indiretamente fez mal pra mim e pra minha família. Você viu a energia ruim pra vocês dois aí, né? Tá bom, não precisa tomar café com eles. A gente não precisa se expor a quem faz. E quem que morreu que você queria tomar um café? Minha avó. Gente, a avó é bomba, né? É a terceira pessoa, a quarta, não sei o que fala de avó. Como é que é o nome da sua avó? Minha avó chama Cesárea, eu tenho a tela tatuada aqui. Ah, tem a tatuagem de Cesárea. Eu já tinha visto essa tatuagem, João? Pra mim era sua mãe. Não, minha mãe eu tenho tatuado no peito. Ah, tá. Cesárea, o nome da sua avó. Isso. A tatuagem da avó é maior. Olha, causando intriga, né? Tô brincando. Mas e sua avó? Tô brincando. Não, a tatuagem é maior, mas é por causa do braço, é o local. Mas me fala da avó da Cesárea. Por quê? Você conviveu com ela? Muito tempo? Ela foi uma segunda mãe, né? Ah, tá. Então, ela foi de grande importância na minha vida, era uma pessoa muito boa, sempre todo mundo gostava dela, uma pessoa feliz, né? Então, ela sempre... Ela é a mãe... Ela é a mãe do meu pai. Mãe do seu pai. Mãe do mestre Suíno. Mãe do mestre Suíno. Então, o mestre Suíno foi muito falado, viu? Obrigado, o mestre Suíno, por ter colocado no João aí esse desejo pelo esporte, né? Então, quem sabe um dia, vamos trazer o mestre Suíno aqui, né, Show Music, pra falar um pouquinho de capoeira, o que eu preciso aprender. Você viu que eu não sei muita coisa de capoeira, né? Nada. Nada. Então, o mestre Suíno, já fica o convite aí, viu? Pode levar o meu convite pra ele. Essa cultura, acho que é muito bacana a gente falar. João, obrigado. Foi difícil? O João, foi o primeiro... Foi o seu primeiro podcast? Foi o meu primeiro podcast. Tá vendo? Foi tranquilo. Foi mais fácil do que alguns treinos que você passa pra mim. João, muito obrigado. Eu espero que sirva esse papo pra desmistificar, pra pessoa falar assim, eu preciso de ajuda, né? De todos os níveis de vida, seja psíquico, físico. E o físico aqui amplia também pro treino, pro treino. Então, obrigado. Tá aqui a sua câmera, fica à vontade de falar o que você quiser. Colocar o seu Instagram, coloca aí. Depois a gente faz uma parceria, dá um desconto aqui pro treino. Pujão, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade. Foi muito bom falar, poder expor minha opinião. Pratica exercício. Pratica exercício. Se sinta bem consigo mesmo. Não queira chegar a padrões. Você é você. Você tem sua individualidade. E qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer problema que você tiver, eu vou deixar meu Instagram pra você puder entrar em contato. Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho. Se quiser conversar, porque às vezes as pessoas só querem conversar, tirar algumas dúvidas, pode me chamar. Meu Instagram é arroba João, personal João Alexandre. Meu número é 629-9180-0288. Pode estar chamando, WhatsApp, mensagem, ligação, qualquer dúvida que tiver. E não esqueça, pratique exercício para a sua saúde. Muito bem, João. Obrigado. Então, se permita. Eu acho que o recado de hoje desse nosso café com o João é se permita. Se permita se colocar no centro. No cuidado com a sua saúde mental. No cuidado com os seus afetos, com a sua afetividade e com o seu físico. Então, vale muito a pena. Obrigado, viu, João. E obrigado você que esteve comigo em mais um café comigo, com o psicanalista. João, muito obrigado mesmo. Eu vou treinar daqui dois dias, eu estou lá, tem meu horário. Obrigado. E eu te aguardo no próximo episódio aqui comigo, com mais um convidado. Quem vai ser? Então, aguarde.